Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? A música Tapão na Raba de Raiz do Saia Rodada concorre com a música Esquema Preferido de DJ Ives e ganha como uma das músicas mais tocadas do carnaval e gera polêmica entre os fãs. Vem entender este caso logo após a vieta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vieta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Lembrando todos que recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Taciso do Acordeon e Fernando e Sorocaba que esse vídeo dos dois aí gerou uma certa polêmica, caso você não viu, eu vou deixar esse link aqui em cima para vocês e lá e dar aquela velha companhia, porque o vídeo está muito top. Pois é rapaziada, sem sobra de dúvidas, não há como negar que a música nos últimos tempos está ficando descartável. A cada dia que passa surge mais um novo hit, a cada semana que se passa surge um novo cantor e outros vão ficando esquecidos porque o mercado está muito corrido. Não há como negar que algumas semanas atrás só se via falar em Bill do Piseiro, Zé Vaqueiro e Os Barões da Pisadinha. Porém, algumas semanas atrás, esses cantores já não estão sendo mais falados como eram alguns meses atrás. Porém, é uma boa indicação e aos caras do momento aí, sem sombras de dúvida. Mas, nesse meio-i, começou a surgir novas vozes que vêm ganhando o cenário da música nordestina. E um desses cantores é DJ Ives. Para vocês que sabem, DJ Ives aí é o cara do momento. É um dos maiores compositores que nós temos na nossa música nordestina. É um dos maiores compositor também. Para vocês que não sabem, DJ Ives compõe muito bem. Já trouxe as composições dele, vou deixar o link aqui em cima. E DJ Ives agora também resolveu cantar. Ele sempre cantou, mas só dessa vez aí, ele conseguiu levar a sua música para o máximo de pessoas. Em uma parceria com o Tassis do Acordeon, ele lançou a música Esquema Preferido. Essa música que está estourada em todo o cenário nacional e fora do Brasil também. Essa música que já está a virar o Portugal, virar o Uruguai, virar o Paraguai e vários outros países também. Ou seja, estamos diante de um verdadeiro hit. Essa música é de DJ Ives e Tassis do Acordeon, sem sombras de dúvida. Juntou o útil com o agradável. Juntou o talento de Tassis do Acordeon com o talento de DJ Ives. DJ Ives aí, para produzir, o cara é muito bom. Para compor também, ele é muito bom, porque essa composição é a composição dele. E assim, para produzir também, o cara é muito bom. Ou seja, juntou o útil com o agradável. E também nesse meio I aí, que a música Esquema Preferido está no auge dos auge aí. DJ Ives aí, estourado. Surge uma música aí para concorrer o mercado no momento, que foi a música Tapou na Raba de Raí do Saia Rodada. E assim, rapaziada. Primeiramente, não há como competir Raí do Saia Rodada com DJ Ives e nem Tassis do Acordeon. Com todo respeito a Tassis e a DJ Ives, mas Raí é um cara que tem muita história na música da Nordertina, principalmente no forró. E a voz do cara, cara, é impressionante. Quando ele... Oh, baby! Seu cheiro... Mano, não tem como negar que a tampa com quase todas as rosas da Nordertina, que para mim é um dos caras que tem a voz mais perfeita. O timbre de Raí do Saia Rodada é muito top e cobra qualquer um. Mas, enfim. Daí, alguns sites começaram a postar da música Esquema Preferido e Tapou na Raba. Quais das duas foram as músicas mais tocadas do carnaval. E assim, rapaziada. As pessoas começaram a votar falando que a música Tapou na Raba, sim, foi uma das músicas mais tocadas. Lembrando vocês que a música Esquema Preferido estourou muito primeiro que a música Tapou na Raba, porém Raí do Saia Rodada lançou a música logo depois e a música estourou assim de uma hora para outra. E quando ele lançou o videoclipe, cara, o videoclipe se expandiu de uma maneira que não dá para negar. Estava aqui analisando o videoclipe em duas semanas e está batendo quase 20 milhões de visualizações. E isso é um número surpreendente. Lembrando vocês que meu parceiro Darlison Rodrigues, ele fez o react dessa música, Tapou na Raba. Caso vocês não assistiram, é muito bom lá no canal dele porque o cara faz autosreacts e é muito bom. Darlison tamo junto, rapaz. Você é foda, eu sou seu fã. Mas enfim, daí quando o Raí lançou essa música, essa música estourou de uma maneira, cara, de uma maneira muito top. Lembrando que a música já estava estourada. E quando ele lançou o videoclipe, a música estourou muito mais ainda. Talvez essa aí seja a coisa que Tacis do Acordeon e DJ Ives não fizeram antes, cara. Que assim, na minha concepção, assim que a música começou a estourar, eram para eles lançar o videoclipe. É por isso que hoje em dia está uma coisa muito assim, digamos que sem graça já de nós ver, é que um cantor lançou a música e de repente outro cantor vai lá e lança e nós não sabemos de quem é a música. Por exemplo, a música Esquema Preferido de DJ Ives, aqui no YouTube, no canal principal, no canal dele, está com 25 milhões de visualizações. Já os Barões da Pisadinha lançaram essa música depois de DJ Ives e a música está com mais de 50 milhões de visualizações. Ainda bem que os Barões da Pisadinha são muito amigos de DJ Ives. Se não, se fosse outro cantor, iria ficar muito puto com isso, cara. Porque não é para menos, né, gente? Porque assim, o cantor Dum da Música lança a música primeiro e está com 20 e poucos milhões. Já o cantor do Lança depois está com mais de 50 milhões. Claro que os Barões da Pisadinha estão estourados em todo o Brasil. E outra, chega em alguns lugares e as pessoas acham até que essa música é de os Barões da Pisadinha. Mas enfim, e voltando ao assunto principal do vídeo, que é a música Tapão na Raba e a música Esquema Preferido, a música Tapão na Raba foi eleita como uma das músicas melhores. E eu estou aqui no site de Gordo Show, um dos sites que fala sobre a música nordestina, mas principalmente sobre o forró. Ele também fez essa votação e Raí do Saia Rodando ganhou com... Eu vou mostrar aqui para vocês no site, só um instante. E Raí do Saia Rodando ganhou com uma pontuação muito à frente da música Esquema Preferido de DJ Ives. Aqui eu vou mostrar para vocês, a música Tapão na Raba de Raí foi eleita pelo público a música mais tocada do Carnaval. E aqui na legenda ele foi lá e colocou assim, o público votou e Tapão na Raba do Raí, Saia Rodando foi eleita com 64% a música mais tocada do Carnaval de 2021. O hit é... deixa eu botar aqui, o hit é a composição de Israel Muniz e DJ No Man. Israel Muniz, para vocês que não sabem, é o cara que é dono daquela música lá, Cabarec, que Taços do Acordeão também estourou. E agora o cara também compôs essa música aí, que Raí sai a rodada, tem que agradecer muito a ele, porque essa música é muito top. Daí rapaziada, eu vou mostrar aqui para vocês alguns comentários, que é muito bom nós ver alguns comentários. Raí também foi lá e comentou aqui, o fã clube de Raí sai a rodada, o outro fã clube de Raí sai a rodada foi lá e comentou aqui, desculpa. Aí outro fã comentou assim, o negão merece demais, esse passou por muitas, Raí sai a rodada é um cara que passou por muitas coisas. E assim, lá em 2018, foi 2016, naquela época lá, ele renasceu mais uma vez. Aí ó, Priscila Mello comentou assim, o hit respeita o homem, Ta Sem Freio o negão Raí. E várias pessoas só elogiando, porque a música, cara, a música nessas últimas duas semanas, depois do videoclipe, a música estourou. Aqui em casa, dia de domingo, na rua, aqui de frente, aqui, direto, tá tocando essa música. E essa música, esquema preferido também, toca bastante. Daí agora, vamos dar uma analisada nessa música, para ver se a música é boa mesmo ou não é. Eu vou entrar aqui no YouTube, tá mostrando aqui para vocês, Tapão na Rapa, já deixei a pasta aqui aberta, porque tem a música ao vivo, porque eu não vou deixar o videoclipe para vocês verem aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Raí sai a rodada, Tapão, vou só abrir rapidinho aqui. Raí sai a rodada, como vocês podem ver, ó, tá com 19.763.000 visualizações. Ou seja, ó, essa música foi no dia 10 de fevereiro, e hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é dia 22. Cara, poucos dias, e a música já está com essa quantidade de visualizações. Sem sombras de dúvidas, essa música vai bater mais de 100 milhões. Daí eu vou voltar aqui para botar a música ao vivo para vocês verem. Vamos ver um pouco aqui, como é que eu não gosto. Cara, imprensa um antes, o timbre de voz e de raiz. Oh, baby. E esse baixo atrás ficou muito top, velho. Olha só. Cara, eu já tive a oportunidade no show de Raí. E assim, pra mim, foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida, velho. E não tem como comparar, porque as backs vocais dele, cara, as meninas cantam demais, ali também são muito belas. A mulher está ali só olhando. Cara, muito top essa música, muito top. Não há como, assim, com todo respeito ao DJ Ives, a Tassi do Acordeão, mas a voz de Raí, todos nós sabemos que é muito foda. Agora, eu vou colocar aqui para vocês verem a música Esquema Preferido, cara. Vou vocês só dar uma analisada aqui, Esquema Preferido. Ó, vou botar aqui para vocês verem como eu estava falando, ó. Os Barões da Pisadinha Esquema Preferido. Que hoje, como o meu parceiro Dades também falou sobre isso, ó. Os Barões da Pisadinha Esquema Preferido, 53 milhões de visualizações. Olha que os Barões da Pisadinha não são donos da música, lembrando vocês. Aí, a gente vai aqui, ó. Com o Tassi do Acordeão, DJ Ives, Tassi do Acordeão. Está com 26 milhões, 191 mil visualizações. Lembrando de vocês que essa música aqui no YouTube com o DJ Ives, Tassi do Acordeão, não bateu também como no Spotify. Porque no Spotify essa música bateu bastante com os dois. Eu não costumo muito usar Spotify a ser um dos aplicativos que eu não uso muito. Eu não uso mais a sua música por ser um aplicativo não advertindo. Mas, enfim. Eu vou colocar aqui Esquema Preferido, ao vivo. Porque ao vivo é melhor, gente. Porque não vai dar direitos autorais dentro do show, entendeu? Por isso que eu coloco. Esquema Preferido. Eu vou colocar DJ Ives aqui. Porque sabe que está aparecendo aqui com a voz de Tassi do Acordeão. Porque sem sombra de dúvidas... Essa música com o Tassi do Acordeão ficou muito melhor. Mas, enfim. Cara, não estou topando o vídeo dele. Eu vou deixar aqui Esquema Preferido, é a Eves, ao vivo. Não, não é essa aqui não. Estou botando aqui de novo. Marinha! Então, rapaziada. Como vocês viram aí, deixa eu colocar o refrão daqui para vocês. Porque assim, rapaziada. É uma questão muito de interpretação. Porque estamos diante de duas super músicas. De dois super escantores. Três super escantores. Porque assim. Essa música de DJ Ives com o Tassi do Acordeão. Foi uma música que viralizou também muito rápida. Mas só que a música da Pona Raba. Depois do videoclipe. Como eu já falei isso aqui umas três vezes. A música estourou demais, cara. Estourou, estourou, estourou. E nesse exato momento. Não tem como eu falar para vocês. Qual das duas músicas é melhor. Não tem como eu falar. Ah, não, não. Essa música. A música da Pona Raba. É muito melhor que a Esquema Preferido. Não tem como, cara. Porque assim, eu mesmo particularmente ouço as duas. E eu gosto demais das duas faixas. Mas, eu não posso dar a minha opinião sobre elas. Mas você bem que pode. Deixa aqui nos comentários na sua opinião. Quais das duas músicas saíram melhor? A música da Pona Raba de Raí do Saia Rodada. Ou a música Esquema Preferido de DJ Ives e Tassi do Acordeão. Deixa aqui nos comentários. Se o seu comentário, ele é muito importante. Bom gente, o vídeo foi só reagir nessas duas músicas aí com vocês. Se você gostou desse vídeo e gostaria de obter um conteúdo aí. É só me seguir no meu Instagram. Arroba emersonisley. Muito obrigado. Eu te espero no próximo. Tamo junto.